Fala pessoal, mais um vídeo aí do canal Tudo Esquivou em São Paulo e hoje iniciando aqui um novo quadro que eu acho que vai fazer bastante sucesso aqui no canal, que é em relação à história dos trens aí da malha metroviária e ferroviária de São Paulo. Bom, há um tempo atrás eu tinha feito várias postagens na comunidade em relação a isso, né, das histórias de todos os trens do metrô, claro, com exceção dos frotas A, C e D e da CPTM, com exceção dos trens antigos, né, 1100, 1400, 1600, 1700 e todos os outros antigos e se esse quadro fizer bastante sucesso aqui nesse formato de vídeo, eu trago as postagens lá na aba comunidade e um vídeo sobre esses trens antigos, beleza? Então, sem demais enrolações, vamos começar aqui já com o nosso primeiro vídeo, que é com a Frota E, né, conheça aí a história da Frota E da Companhia do Metropolitano de São Paulo Bom, o conhecido Frota E, ou conhecido internamente como Eco, né, o alfabeto fonético, você tem lá as letras lá, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco e assim vai indo e teve sua história iniciada em meados de 1991, quando a Companhia do Metropolitano de São Paulo licitou cerca de 67 composições esses trens seriam divididos em dois lotes, sendo 45 trens para a expansão da linha 2 verde até Vila Madalina e Vila Trudente e o lote 2, no caso, seria no caso de 22 frentes, sendo 16 deles para a complementação da Frota da linha 3 vermelha e outros 6 para a expansão até Guianazes, que era pensada na época, o antigo projeto da linha 6 laranja Bom, a linha 2 verde já operava entre Consolação e Paraíso, com a perspectiva de futuramente operar entre Vila Madalena e Oratório na época, o governo do estado estava passando por sérias dificuldades financeiras inclusive, ele entregou apenas as fações anarrosas, clínicas e acabou interrompendo as obras da expansão norte e leste e o contrato dos 45 novos trens para a linha acabou ficando congelado já que por muitos anos, era transportado o número de passageiros que eram atendidos por trens das outras linhas no caso, os trens da Frota A, C e D das linhas 1 azul e 3 vermelha A melhora da situação veio ocorrer após a entrada do governador Mário Covas, em 1996 e as obras paradas foram retomadas Como a linha verde ainda possuía uma demanda baixa, não era necessária uma nova compra de trens então o governo autorizou a fabricação de parte daqueles licitados em 1991 mas ao invés de 22 trens, seriam apenas 11 composições A vencedora da licitação foi a antiga Maferze, que infelizmente faliu em 1996 O contrato foi rescindido e depois, posteriormente, foi repassado para a Alstom que comprou o local da antiga fábrica de Nalato e deu continuidade ao projeto Os trens foram entregues para a linha 3 vermelha em meados de 1999 e permaneceram por lá até 2001, quando foram transferidos para a linha 2 verde Segundo informações internas, essa transferência ocorreu devido ao fato de que os trens desta frota acabaram danificando o trecho elevado entre Braz e Pedro II colidindo com as passarelas de emergência danificando as sapatas de sustentação dos viadutos e causaram até 30 nas estruturas O motivo explicado foi, como eles possuíam menos bancos que os demais trens que já rodavam a linha no caso C e D, eles podiam levar mais pessoas em pé e, consequentemente, ficavam mais pesados além de atrasar o carrossel de trens Em 2011, o metrô realocou duas unidades desta frota a UE10 e o E11 para reforçar a frota da linha 3 vermelha já que os antigos C e D estavam sendo mandados para a modernização e os trens novos e reformados que chegavam estavam dando muito problema Mas novamente problemas surgiram Só que desta vez foi devido à superlotação Os compressores do trem não aguentavam a alta demanda e os trens acabaram sendo devolvidos para a linha 2 verde em meados de 2012 Anos mais tarde, em fevereiro de 2017 o trem E02 passou a operar na linha 1 azul inicialmente apenas aos finais de semana graças à saída dos trens da frota A e D para a modernização Posteriormente veio o E03 que também circulava apenas aos finais de semana e logo em seguida as outras 9 unidades foram gradativamente sendo transferidas para circular na linha onde permanecem até os dias atuais Em 2015, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo julgou irregular a compra desses trens já que o contrato utilizado era de 1991 e o contrato venceu em 1997 e os trens ficaram prontos apenas em 1999 Segundo a lei de licitação, é permitido que o contrato possa ser utilizado para novas compras até no máximo 5 anos Trens originalmente adquiridos para expansão até Goianazes A antiga linha Leste-Oeste, atual 3 Vermelha em seu projeto original do consórcio HMD em 1968 seria a inteira subterrânea ligando a Casa Verde até Vila Maria passando por Barra Funda, Centro, Brás e seguiria um caminho diferente até Tatuapé e Vila Maria Porém, nos anos de 1975 e 1976 começaram os estudos de viabilidade da linha e houveram as primeiras alterações do consórcio já que a economia estava em uma ressaca após o milagre econômico e perto do início da década perdida Resolveram reaproveitar o leito da Rede Ferroviária Federal e o metrô assinou um convênio com a empresa para compartilhar esse leito do Brás até Calmon Viana Este fato acabou gerando uma discussão se esta era a melhor alternativa para a linha além de que muitos diziam que o metrô iria atender áreas já servidas pela ferrovia A linha Leste-Oeste, então, passou por várias alterações em seu projeto Em 1981, a estação Tatuapé foi inaugurada e o projeto proposto pela HMD já havia tido seu traçado alterado A linha sairia de Lapa, que possuiria a estação Água Branca e chegaria em Palmeiras Barra Funda realizando o mesmo percurso atual até Corinthians e Itaquera Após isso, deveria ser realizada a transferência para seguir viagem até Guainazes Quando a atual Linha 3 Vermelha chegou em Itaquera, em 1988 trabalhava-se esperando que houvesse a expansão até Lapa sem transferência e Guainazes Infelizmente, uma alteração ainda nos anos 80 envolvendo a questão da demanda chegaram à conclusão que Itaquera entraria em colapso se todos os passageiros vindos de Guainazes tivessem que desembarcar e juntar com os passageiros de Itaquera que, inclusive, nunca foram poucos Em 1999, foi realizada a modernização da linha da CPTM seguindo em partes, onde o plano original do metrô era a desativação de todas as estações entre Tatoapé e Corinthians e Itaquera O trecho construído pelo metrô, que no caso foi entre Itaquera e Guainazes foi repassado para a CPTM justamente com a ideia de dividir o fluxo de passageiros que fossem até Itaquera de metrô e os que fossem até Itaquera de trem no caso com a CPTM a partir de Braz O traçado até a Lapa permaneceu aparecendo em outras eleições mas também acabou sendo cancelado pelo mesmo motivo de Guainazes ou seja, demanda Um detalhe importante é que o trecho seria atendido pelos trens da frota E na época, eles citados 22 trens sendo 16 deles para complementar a frota da linha 3 vermelha que seria entre Água Branca e Itaquera como o projeto previa e outros 6 para atender a demanda até Itaquera entre Itaquera e Guainazes E agora a gente tem as curiosidades sobre essa frota que no caso, a primeira delas é a composição de prefixo 348 posteriormente nomeada para 201 e atualmente E01 é a protótipo ela participou da primeira edição da feira de negócios nos trilhos organizada pela revista ferroviária ocorrida na estação Júlio Prestes da Estrada de Ferro Sorocabana em 1998 a Alston levou um carro motor da frota E o trem 348 carro 3283 que ainda estava incompleto e olha que na época da exposição ele era o mais adiantado na época da feira ele ainda estava sem o engate e faltavam as placas indicativas nas portas no caso aquelas que ficam em cima da janela além disso, foram levados também um carro motor do trem do metrô do Distrito Federal um carro motor dos 36 novos trens na época fornecidos para a companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro e uma curiosidade é que nessa mesma exposição os carros do metrô do DF e o do metrô do Rio de Janeiro estavam completos tanto que dois dias depois após o encerramento da feira o carro do trem do metrô do Rio de Janeiro seguiu pelos trilhos da MRS até o Rio de Janeiro bom, a segunda curiosidade é que em 1999 o metrô e a Alston elaboraram um concurso para escolher o nome da nova frota os vencedores receberiam uma miniatura das composições no caso foram sorteadas aí 200 miniaturas e é daqui que vem o famoso nome Milênio por quê? porque Milênio foi o nome escolhido que ganhou o sorteio e aí foi estampado na frente dos trens tipo uma logotipo com letras laranjas e um fundo branco abaixo dos parabrisas a terceira curiosidade é que em 2014 a frota E foi considerada a frota que mais dava avarias superando até os antigos Budima Fersa da frota A segundo alguns especialistas do metrô os Milênios apresentam falhas no projeto de ventilação e motorização os trens da frota E foram os únicos que não receberam ar condicionado na cabine ao contrário dos trens da frota C e D da linha 3 vermelha o A também não recebeu só constando então a comparação aqui foi entre C, D e E talvez o E não tenha recebido ar condicionado na época quando ele circulava na linha 2 justamente porque a linha 2 é praticamente quase toda subterrânea e a linha 3 vermelha você tem lá o sol direto na tua cara na metade da linha mais ou menos entre Belém até Itaquera é tudo superfície e aí a outra curiosidade que temos é que no início da operação da linha 3 vermelha o frota E possuía um mapa metálico que era diferente dos trens da frota C e D que era um mapa adesivo inclusive eu cheguei a fazer um registro disso no próprio trem protótipo E01 posteriormente cobriram o mapa em dezembro de 2006 uma bomba foi detonada em um dos carros da frota E que seguia entre Ana Rosa e Chakra Clubben felizmente não houve feridos bom e para finalizar atualmente temos 11 composições dessa frota que pertencem à linha 1 azul que liga do Jabaquara e Tukuruzu sendo do E01 ao E11 infelizmente ela é considerada a pior frota em questão de desempenho comparado aos outros trens ele é o que apresenta mais avarias constantes e ele atualmente serve como uma reserva operacional entre aspas na linha 1 azul já que praticamente todo o período de operação dele é praticamente só nos picos nos vales eles acabam ficando mais no pátio mas com o CPTC essa realidade tem mudado um pouquinho porque os testes vêm ocorrendo de final de semana eles acabam liberando os trens da frota E para rodar também de final de semana e nos vales também quando tem teste em dia útil bom futuramente essa frota deve ser aposentada aí com a chegada de modelos mais novos que o metrô pretende adquirir mas assim futuramente é coisa tipo de uns 5, 6 anos para frente então não é nada muito tão tão já assim que vai ocorrer instantaneamente então tem um bom tempo aí para poder aproveitar a frota aí a única frota que não possui ar-condicionado no metrô de São Paulo e ainda segue as características rústicas dos modelos mais antigos bom atualmente das 11 composições até o momento desse vídeo temos 9 delas em operação em parada a gente tem o E04 e o E06 o E06 está canibalizado e o E04 no momento encontra-se em uma manutenção preventiva pesada não se sabe se ele vai retornar a operação mas se retornar então a gente vai ter aí 10 trens operacionais e um deles canibalizado servindo de algo xarifado de peça então é isso pessoal encerrando aqui esse vídeo aí que eu acho que ficou bem bacana para vocês entenderem um pouquinho da história desse modelo aí que querendo ou não marcou a história dele aí nas linhas metroviárias de São Paulo né e futuramente deve ser aposentado deve ser a primeira frota do metrô de fato a sair de cena né ser aposentado não vai ser informado bom se curtiu o vídeo deixe seu like inscreva-se no canal compartilhe para mais pessoas verem o nosso trabalho então é isso até a próxima e falou tchau Tchau, tchau.